Música Galera, beleza? Professor Edelmar Medeiros, Geografia e Atualidade aqui do Vale Concurso. Estamos aqui para o Vale Tudo da Polícia Penal de Alagoas aí, para você aí, né? Concurseiro aí, guerreiro que vai fazer o concurso para a Polícia Penal de Alagoas, tranquilo? Então nós vamos aqui colocar o que a gente chama de dedo na ferida e aquilo que a gente acha que mais tem chance de cair na prova, não é isso? Banca aí da SESP, a gente conhece bem essa banca da SESP, outras provas que caíram aí para o estado de Alagoas, não especificamente para a Polícia Penal, mas para Corpo de Bombeiro, para PM e outros concursos que a SESP teve envolvida aí. Então, dentro do edital que a gente já discutiu bastante, você tem as aulas aí completinhas para você aí nas plataformas aqui do Vale, nós vamos esmiuçar isso aí um pouquinho hoje, beleza? Se você gostar da aula aí, essa aula gratuita para você aí, ativa o sininho aí para você receber outras aulas gratuitas nossas de vários conteúdos, né? Todos os conteúdos, todos os professores aí, tá? Dá o joinha aí para a gente, a likezinha para a gente aí, beleza? Então, dá uma força para a gente aí, pode fazer seus comentários aí embaixo, sugestões, críticas, dúvidas, eu leio sempre o que está aí no Instagram e a gente vai trocando essa ideia aí, né? Vai interagindo. Se você quiser interagir diretamente comigo, a gente tem aqui, ó, arroba prof.idelmarmedeiros, tudo junto prof.idelmarmedeiros, lá no Instagram, né? E a gente consegue também lá interagir diretamente, tranquilo? Bom, galera, quando a gente começa a discutir sobre a prova, vamos lembrar que o conteúdo é muito extenso. A gente tem geografia geral, geografia do Brasil, geografia regional de Alagoas, atualidades, conhecimentos gerais, né? E geografia transita em todos esses conteúdos, todas essas matérias aí, não é isso? Uma das matérias que cai muito, o pessoal gosta muito nessas provas aí, é globalização, ó. E quando a gente começa a falar sobre globalização, a gente vai falar como que os países se organizam dentro desse processo global, né? Porque, apesar da globalização não ser especificamente associada à questão econômica, A questão econômica está sempre presente, né? E dentro desse contexto aqui, a partir aí, ó, de 1990, aí, ou a partir da década de 90, aí, a gente vai ter aquilo que ficou conhecido como nova ordem mundial, né? E essa nova ordem mundial aí, ela também vai mudar um pouco as características da divisão internacional do trabalho. O que que é isso, pessoal? Divisão internacional do trabalho é como cada país participa aí dessa economia mundial aí. Então, se eu parar pra pensar aqui na nova dite aí, ó, nova divisão internacional do trabalho, eu posso fazer uma relação aqui do Brasil como nisso daí? O Brasil, galera, a nível internacional, ele participa com 1% do comércio mundial, ó. 1% do comércio mundial, e esse 1% do comércio mundial aí, né? Ele é representado principalmente pelo que a gente chama de commodities, né? Produtos primários, né? Ou matéria-prima de baixo valor agregado, padronizado, negociado aí a nível mundial. Entre as commodities que a gente tem aqui, os principais produtos nossos pra exportação vai ser soja mais minério de ferro, né? São produtos que o valor varia muito no mercado internacional, ok? E Alagoas, professor? Como é que eu poderia fazer relação com Alagoas aí? Então, a gente pode colocar aqui Alagoas aí dentro deste contexto, não é isso? Alagoas que 93% das exportações de Alagoas aí é cana-de-açúcar, né, ó. Então, tá dentro aí daquilo que a gente chama de commodities também, né? Cana-de-açúcar ou açúcar, né, açúcar já aí processada ou etanol, não é isso? A gente tem no estado mais de 20 fábricas de transformação aí, beleza? Bom, dentro deste contexto aqui, né, dá pra gente perceber que não é de alta tecnologia, não é? O que a gente vai ter a gente vai ter a criação aí, a participação de um bloco econômico. Então, a economia no mundo se dá através de blocos econômicos. O Brasil faz parte de um bloco aí chamado Mercosul, não é isso? Mercosul, que foi criado lá em 1991 e que a gente tem aí como parceiros aí, a Argentina, principal parceiro comercial do Brasil aí na América do Sul, né? A gente tem aí Paraguai, a gente tem aí Uruguai, Brasil, logicamente, e a Venezuela, que está aí suspensa, né, ó. Venezuela, ela está aí suspensa desde 2017, beleza? Bom, dentro dessa nova ordem mundial aí, o mundo foi dividido em países desenvolvidos, né? Esses países desenvolvidos aí são os chamados países do norte, ok? E a gente tem aí os chamados países subdesenvolvidos, esses países subdesenvolvidos aí são os chamados aí países do sul, né? Ou em desenvolvimento, ou em desenvolvimento, né? Onde o Brasil se encaixa, né? O Brasil se encaixa aí dentro deste contexto, beleza? E dentro deste contexto que o Brasil se encaixa aqui, ó, também se encaixa aí o estado de Alagoas, não é isso? Logicamente, que quando eu começo a discutir sobre isso, né, isso aqui vai mostrar que a globalização é excludente, ou seja, ela não chega em todos os lugares ao mesmo tempo, a gente tem lugares que estão totalmente aí conectados, né, ao mundo, né, isso com alta tecnologia, com questões de saúde, com questões de educação, e a gente tem lugares aí que estão excluídos. E essa globalização excludente aí, ela gera grande desigualdade social, ó, grande desigualdade social, não é isso? Ela gera grande desigualdade social. O que vai aparecer aqui no Brasil também, quando a gente percebe que a Alagoas aí possui, entre os piores IDHs, entre os piores IDHs do Brasil, e aí isso vai afetar em quê? Acesso à educação, acesso à saúde, mortalidade infantil, e expectativa de vida, e renda per capita aí, né, Alagoas está entre os três piores IDHs aí do Brasil. Importante essa dica aí pra você, né? Outra questão que a gente tem muito importante é como que essa desigualdade aí afeta o mundo, né? Essa desigualdade aí, ela vai afetar o mundo, gerando grandes fluxos migratórios, ó, grandes fluxos migratórios, né? Esses grandes fluxos migratórios, eles se dão principalmente para a Europa, não é isso, ó, principalmente para a Europa e para os Estados Unidos, tá? E essa grande migração aí tem gerado no mundo todo um xenofobismo, o xenofobismo aí, uma aversão aí ao imigrante que tem ocorrido a nível de mundo, né? O Brasil também é um país que tem recebido muitos imigrantes, né? Mas se a gente pensar nos últimos anos também, a gente tem tido milhares de brasileiros que têm deixado o Brasil e procurado melhor condição de vida, seja nos Estados Unidos, seja na Europa aí, principalmente, né? Então a gente vai ter esse processo de xenofobismo aí e muitas discussões sobre migrações, né? Então a gente vai perceber uma discussão legal que tem aí é essa ideia de migração, né? E de integração, de globalização, que apesar da gente falar de globalização, o que circula livremente são simplesmente produtos, capital e serviços. As pessoas não têm livre trânsito, não é isso? Então o mundo, ele é globalizado em parte, né? O que contribui para o aumento aí desses conflitos locais, regionais que a gente tem. E esses conflitos intensificam ainda mais outras questões, né? Como a questão do terrorismo aí, tá? É importante isso, né, galera? Essa discussão, principalmente em momentos aí de pandemia. Vamos lembrar aí que em todas as outras provas que a gente já teve aí, tá? Caiu aí, né, de polícia penal aí, caiu aí IPM, né? Atualidades, atualidades sempre associadas à geografia, né? Então caiu aí, falando de vacinação já, né? Queda do número de vacinados, as consequências que a gente tem. Agora, em termos de pandemia, isso pode ser um assunto, né? A importância da vacinação no controle da pandemia, né? Para voltar ao novo normal, isso pode ser um assunto que está aí na sua prova, não é isso? A gente tem aí, né, a questão de migrações foi discutida. A gente tem a questão aí, né, da solidariedade que houve com os meninos que ficaram presos lá na caverna, lá na gruta, né, na Tailândia, né? Então esses, a gente teve o caso, né, de seca no Brasil em 2014, 2015. Os assuntos de atualidade, eles estão presentes nas questões da SESP, tá? Então isso é importantíssimo para você aí, né? E aí, quais são, né, dentro desse contexto aí, o que mais que a gente pode falar? A gente pode falar que muitos países, né, dentro aqui, a partir da década de 90, principalmente aí, né, a gente vai ter aí também associado à questão da globalização, as questões ambientais. As questões ambientais, elas estão sempre presentes também aí nas provas da SESP, tá? O que que eu posso falar aí, professor, de questões ambientais? Nas questões ambientais aí, você pode falar, por exemplo, lá, ó, do Acordo de Paris, né, Acordo de Paris aí, que é o Acordo de Não Emissões de Gases Estufa. Nesse acordo aí, de não emissões de gases estufa, né, os Estados Unidos, na era Trump, se retirou do acordo, né? Agora o Biden, o novo presidente, está entrando de novo no acordo, um dos principais acordos de emissões, né, de gases estufa do mundo. Vai combater principalmente quem, professor? Vai combater principalmente aqui os combustíveis fósseis, ó. E aí, quando eu entro dentro desse contexto aí, né, galera, de combustíveis fósseis, o Brasil está bem na fita aqui, não é? Então a gente pode falar aqui que o Brasil, ó, vou pôr aqui, ó, bem na fita. Entre aspas, né, ó, bem na fita aí. Por que que eu posso falar que o Brasil está bem na fita? Por que nós somos o país em que possuímos a maior matriz renovável, a maior matriz energética, ó, maior matriz energética renovável do mundo? Por que que a gente tem uma matriz energética renovável aí assim, né? Por que a gente tem aqui etanol, a gente tem aqui biodiesel, a gente tem aqui hidrelétricas, hidrelétricas. E aí, quando eu falo em hidrelétricas, né, vamos lembrar aqui, né, da hidrelétrica que a gente tem aí no estado de Alagoas, né, muito importante aí no Rio São Francisco, usina hidrelétrica de Xinguó, ó, usina hidrelétrica de Xinguó aí. E a gente tem aqui eólicas, eólicas, usinas eólicas aí, né, a energia eólica para o Brasil, ela já representa aí hoje 12% da matriz energética brasileira, já é a segunda principal fonte de geração de energia elétrica no Brasil. O Nordeste é o destaque, ok? Principalmente aí Rio Grande do Norte, Ceará, mas a gente também tem aí devido a interface oceano-continente aí, né, em Alagoas, algumas usinas sendo instaladas. Além disso, a gente tem no estado de Alagoas, exploração de petróleo e gás natural aí, no estado de Alagoas também sendo feita. Outra questão importante que a gente pode falar aqui, que a gente tem das questões ambientais, né, a gente tem aqui a questão ambiental associada aos biomas aí, ou a vegetação, é isso? Então a gente tem grande degradação desses biomas, a gente pode falar aqui da floresta amazônica, ó, a gente pode falar aqui da floresta amazônica, que a gente teve aí de atualidades aí, ó, no ano de 2020, 2019, e estamos tendo agora em 2021 também o quê? Queimadas. Grandes queimadas ocorrendo nessa região aí, né? A gente também teve essa questão aqui, ó, no Pantanal, vou pôr aqui pra vocês também, ó, no Pantanal a gente também teve essas questões. Outra discussão, né, a gente tem a discussão aí, ó, da Mata Atlântica e aí nessa discussão aí da Mata Atlântica, que é considerada inclusive um hotspot, uma área de preservação ambiental prioritária a nível de mundo aí, a gente pode fazer uma relação aqui com Alagoas, não é, ó, estado aí de Alagoas aí, cana-de-açúcar, ó, cana-de-açúcar historicamente, mas madeira aí o que faz com que, né, dentro de um contexto igual ao contexto brasileiro aí, a gente só tem aí, ó, 6% preservado da Mata Atlântica aí, ó, só 6% preservado, né? A gente ainda pode falar aqui da Caatinga, né, Caatinga aí, ó, bioma endêmico brasileiro, né, predomina aí no sertão de Alagoas, né, parte aí, né, do Agreste, parte do sertão de Alagoas aí, e o que que a gente vai ter aí, né, a gente vai ter aí degradação, porque a gente tá aqui no semiárido, ó, semiárido, dentro deste contexto aqui, a gente vai ter aqui, ó, pecuária, pecuária é uma dos grandes, né, pisoteamento, ó, pisoteamento, e, né, a gente vai ter associada a essa questão aí, irrigação, né, ó, mais irrigação aí no Vale do São Francisco, Vale do São Francisco aí, tá, galera, que faz divisa entre Alagoas e Sergipe, não é isso? Então a gente pode falar aí que Alagoas tá nas margens esquerda do Rio São Francisco, né, então Alagoas aí segundo o menor estado. A gente ainda poderia falar aqui, porque a gente tá discutindo de Alagoas, tá, galera? A gente poderia ainda falar aqui da área de proteção ambiental da costa dos corais aí, né, já caiu em várias provas a área de proteção ambiental, né, da costa dos corais aí, é uma área que pega praia, manguezais, corais, né, em que pode ter atividade humana, desde que essa atividade humana seja uma atividade humana aí controlada, não é isso? Mas essa atividade humana, principalmente em área urbana aqui, ó, principalmente aqui em área urbana, tem trazido muitos problemas, né, e entre esses problemas aí, a área urbana aí, né, de Maceió, capital aí de Alagoas, né, pega essa área urbana aí, a gente tem problemas associados a aquecimento devido à grande circulação de carros, né, a questão de lixo, e muita gente dentro da área de proteção ambiental, e a questão do esgoto, o esgoto jogado in natura nos rios aí, né, isso acaba sendo um problema e afetando, inclusive, a saúde da população, né, porque vamos lembrar aí que o principal vetor de doenças que a gente vai ter, né, aí é o vetor hídrico, Então, a questão hídrica aí é o principal vetor de doenças que a gente tem. Tranquilo, galera? Bom, além disso tudo que a gente discutiu aqui, a gente não pode deixar de falar aí, né, da questão da demografia, né, como é que funciona aí essa questão da demografia. A população do mundo está desacelerando. A gente pode ver aí, ó, falando da China, por exemplo, né, a China está tentando aí agora incentivar a população a ter três filhos. A China, que até 2014, 2016, tinha política do filho único, não é isso? Agora a China aparece aí incentivando a população. No Brasil, começa-se a discutir muito sobre isso também, não é isso? O que é que está se discutindo? Ué, o Brasil é a sexta população mundial aí, ó, sexta população mundial, não é isso? A gente tem essa população mal distribuída no Estado e no país, não é isso? Mesmo no Estado de Alagoas, você tem uma concentração aí, ó, metade da população aí em Maceió, não é? A gente vai ter aqui uma população adulta, e isso quer dizer população economicamente ativa. Tem que começar a preocupar aí com geração de emprego, não é isso? Olha só, geração de emprego, não é? A gente tem aí envelhecimento da população, ó, envelhecimento aí dessa população. Esse envelhecimento aí é um problema, né? Porque esse envelhecimento aí vai estar associado à mão de obra, problema de reposição de mão de obra, mais previdência social aí, ó, previdência social. Por quê? Porque no Brasil a gente está passando por um processo aí que a gente chama de transição demográfica, né? E essa transição demográfica aí, a gente tem um termo que a gente usa que é bônus demográfico, que é aquele período em que a população deveria ter menor taxa de dependência, porque em cada família você tem mais pessoas trabalhando, né? E essas pessoas a mais trabalhando vai ter melhor oportunidade de estudo. Esse bônus demográfico aqui não foi aproveitado pela população brasileira. Então, só para a gente ter uma ideia, o IDH do Brasil piorou, não é isso? O IDH do Brasil piorou, dados aí de 2019, antes da pandemia, tá ok? E o principal fator que promoveu essa pior aqui do IDH foi o quê, né? Porque aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem expectativa de vida, ó, que é marcada aí pela saúde, não é isso? Aqui a gente tem escolaridade, escolaridade, ou se você preferir aqui a gente pode pôr educação, e a gente vai ter renda nacional bruta, ó, renda nacional bruta, que substitui aí, bruta per capita, que substitui aí a renda per capita, né? Bom, no Brasil, o principal problema que a gente tem, tá associado à educação, ó, principal problema aí brasileiro, que é exatamente o pior indicador nosso, é a educação, indicador. E aí, né, a Alagoas, o estado de Alagoas, tem ainda indicadores piores em relação a isso, né, mortalidade infantil, né? Isso tem melhorado aos pouquinhos em Alagoas, mas ainda é muito ruim, tá? Esses indicadores aí de Alagoas, importante esses dados aqui, né? População é adulta, por quê? Porque a gente vai ter aí, mesmo em Alagoas, a redução da taxa de fecundidade, ó, a redução da taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, não é isso? Então, a gente tem aí a redução dessa taxa de fecundidade. Reduzir a taxa de fecundidade, quer dizer que a qualidade de vida está melhorando? Não necessariamente, não é isso? Não necessariamente. Logicamente que os estados mais pobres, com os piores indicadores, são os que reduzem menos o número de filhos aí, tá? Pra gente fechar aqui, né, a gente precisa falar aí rapidinho de Alagoas, né? Nós falamos aí de um pouquinho de fonte de energia, não é isso? Falamos um pouquinho de população, migrações, questões ambientais aí, globalização. E quando a gente vem aqui para Alagoas, é importante a gente perceber que Alagoas, ela se divide aí em três unidades, não é isso? Então, nessas três unidades aí que Alagoas se subdivide, eu não posso deixar de falar isso pra vocês, não é isso? A gente tem aqui, ó, o que a gente conhece como Sertão Nordestino ou Sertão de Alagoas, região mais pobre de Alagoas e do Brasil. a gente tem aqui o Agreste, ó, e a gente tem aqui a Zona da Mata. Zona da Mata, Zona da Mata aí. Onde a gente tem Maceió aqui, não é isso? Olha só, na Zona da Mata aqui, a gente vai ter aí Maceió, mais processo de urbanização, ó, mais urbanizado, mais urbanizado, né, isso? Turismo muito forte nessa região aí. E nessa região aqui, a gente vai ter aí, ó, Mata Atlântica, ó, galera. Mata Atlântica. Aqui no Agreste, né, que é a transição, a área de transição por Sertão. O que a gente vai ter aí? Aqui no Agreste, a gente vai ter agricultura familiar aí, ó, formada por pequenas propriedades, diferente da Zona da Mata, que é grandes propriedades, né, agricultura familiar responsável por abastecer, vamos por aqui, ó, abastecer, abastece, ó, abastecer aí a Zona da Mata de Alimentos. E finalmente a gente tem o Sertão aí, o Sertão onde a gente vai ter Caatinga, não é isso? Onde a gente vai ter Caatinga. Piores indicadores, ó, piores indicadores e semiárido, não é isso, ó? Semiárido aí, tá? Que precisa aí de políticas sociais, governamentais aí, né, de apoio à população dessa área aí. Apesar disso, o Estado, né, tem mudado o perfil dele dentro do processo de industrialização aí, tá? Dentro do processo de descentralização industrial, com a ampliação que a gente tem, né, das indústrias migrando para o Nordeste, estão com as indústrias migrando aí para o Estado do Nordeste, Alagoas também tem mudado esse perfil e diminuído um pouco a dependência que Alagoas tem aí, né, da cana-de-açúcar simplesmente para exportação aí, né, como principal produto aí do Estado. Então, tem tido aí um processo de industrialização. O setor da economia que predomina aí, como em todas as outras regiões brasileiras, todos os outros Estados, é o setor terciário, seguido aí no Estado pelo setor secundário da indústria. Mas o setor terciário, principalmente serviços públicos administrativos, é o que mais emprega aí no Estado. Vamos lembrar ainda que aqui no sertão é onde a gente tem aí o Rio São Francisco, né, ó. É onde a gente tem aí o Rio São Francisco, né, e políticas públicas, principalmente voltadas aí, né, para projetos de irrigação, voltadas aí, né, para a agricultura familiar, pode ser a solução para a extrema pobreza e desigualdade que a gente tem aí no Estado. Tranquilo, galera? Então, a gente deu um resumão para o C aqui. Se você gostou, dá uma likezinha para a gente aí, deixa o seu comentário, entra em contato comigo, que eu estou à disposição de vocês aí. Dá uma olhada nas outras aulas aí de geografia para o Estado de Alagoas, de qualquer concurso que pode te ajudar também. Tranquilo? Tamo junto aí, vamos para cima. É tudo seu aí, beleza? Um abraço, galera. Tchau.